O Arthur, como é que você tá aí, Arthur? Eu vi essa foto de você lavando o banheiro, que sua mãe botou você pra lavar o banheiro, ué? Tem que ajudar sua mãe, como é que você tá aí? Você só tá dentro de casa, você tá brincando aí, você mora o Rafael e a Radassa. E sua mãe, como é que você tá aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, Arthur. O Arthur, eu não tô morando mais na rua Pirapora, não. Mudei de lá, meu filho. Tô longe de lá. Agora eu tô morando na rua aqui, que eu ainda não sei o nome direito da rua, não. Mas fica afastado lá da rua Pirapora. Mas, de vez em quando, eu vou lá ver a casa, como é que tá lá e tudo. Mas não tô morando perto da sua avó mais, não. Como é que tá aí? Você tá brincando na neve ainda? Ou só tá dentro de casa aí? Só aprontando aí, né? Que eu vi você lavando o banheiro. E eu vi também você mandando aquele filme, negócio da neve lá. Que você tá fazendo, é, pó e mandando negócio da neve lá. Eu fiquei muito feliz de ver você. Você já tá grandão, hein? Tracando os dentes. E só crescendo, né? Mas não é assim mesmo. Mas eu tô com muita saudade de você, tá? Arthur, fica. Fica com Deus aí, Arthur. A tia Marginha tá me dando um beijo. Tio Arthur, ela é... Deus te abençoe, meu filho. Te amo. Tio Arthur, ela é a tia Marginha tá me dando um beijo. Tio Arthur, ela é a tia Marginha tá me dando um beijo. Tio Arthur, ela é a tia Marginha tá me dando um beijo. Tio Arthur, ela é a tia Marginha tá me dando um beijo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto